O Vestidos de Primeira Comunhão Na década de 90, minha avó, que já trabalhava como costureira, ela recebeu um pedido muito especial da sua irmã, que era de confeccionar 15 vestidos brancos que seriam utilizados nos 15 anos da sua filha no bolo vivo. Passado este aniversário, ela se deparou com 15 vestidos e ela não sabia o que fazer com eles. Então, conversando com a minha mãe, elas tiveram a ideia de reformar estes vestidos e transformar eles em vestidos de primeira comunhão e alguns até em vestidos de 15 anos. Em consequência disto, a minha avó e a minha mãe confeccionaram o meu vestido de primeira comunhão. Eu lembro muito bem das duas juntas trabalhando. Normalmente, a minha avó entrava com o corte e a costura e a minha mãe com os enfeites dos vestidos, que normalmente eram bordados à máquina e com a aplicação das pedrinhas. E por várias vezes eu ficava junto delas, mexendo nas pedrinhas, separando as pedrinhas, mexendo nas linhas. Então, este momento acabava se tornando também um momento de confraternização entre nós três. Então, motivada por tudo isso, eu fui buscar entender, nas referências bibliográficas, o que é a comunhão, o que é a primeira comunhão. E eu pude perceber que ela está ligada à Santa Ceia do Senhor. Então, Jesus Cristo reuniu seus apóstolos para comemorar o Pessah, que seria a Páscoa Judaica, que faz uma alusão à libertação do povo judaico, que até então estava sendo aprisionado no Egito. E para entender um pouquinho melhor o rito, eu fui buscar líderes religiosos. Então, eu conversei com o padre da Igreja Católica, que é a religião da minha família, e também conversei com pastores da Igreja Evangélica Luterana, pela forte influência germânica que possui a nossa região. Então, conversando com o padre, ele me disse que a primeira comunhão é um momento extremamente festivo na igreja. Inclusive, ele justificou o branco como festa. E por ser uma festa, merece uma vestimenta adequada para a ocasião. Então, são feitas, sim, orientações sobre a vestimenta que a menina deve usar no momento da sua primeira comunhão. Em conversa com a Igreja Evangélica, eu tive um olhar um pouquinho diferente. No entanto, a confirmação, como eles chamam, também é extremamente importante para a Igreja. Então, eu conversei com a IELB, que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e a IECLB, que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Para o pastor da IELB, ele não faz absolutamente nenhuma orientação sobre a vestimenta. Então, a menina pode ir com a roupa que ela se sentir mais à vontade, pois a roupa não vai invalidar o ato dela ser confirmada. No entanto, nunca ninguém se apresentou com uma roupa diferente, mesmo ele não dando nenhum tipo de orientação. Já conversando com a pastora da Confissão Luterana, ela me trouxe elementos um pouquinho mais diferentes e muito interessantes. Ela me justificou o branco como a pureza, a ingenuidade e até mesmo uma certa submissão das meninas. E seria este mesmo branco que acompanha ela. Desde o seu batismo, passa pela sua confirmação, até o seu casamento, que é o momento em que ela vai ser entregue ao seu esposo. E por que o vestido? Porque as crianças passam pelo ensino confirmatório entre os 11 até mais ou menos 12, 13 anos. Então, é o período da adolescência, o período do amadurecimento. Então, essa menina, ela não é uma criança, mas ela ainda não é uma mulher. Ela é uma mocinha. Então, ela é apresentada para a sua comunidade religiosa como uma mocinha. E por isso, o vestido. Então, ela confirma a sua fé diante da sua comunidade, essa mesma fé que foi apresentada através do batismo pelos seus pais. Para entender a evolução dessa vestimenta, eu busquei pessoas que, então, vivenciaram este momento. E eu pude compreender que na década de 50, 60, a prática era comprar o tecido e mandar fazer, porque não existia lojas como existem hoje. Então, os vestidos, eles são... Esse aqui é o vestido que eu estou mostrando para vocês. Os vestidos, eles são com tecidos mais grossos, mais fechados, como o tergal. E eles possuem poucos detalhes. Aqui a gente só tem o broderie. Por que esses vestidos eram tão simples? Porque essas meninas, eram muito difíceis elas ganharem um vestido novo. Então, elas aguardavam muito aquele momento, porque elas usariam um vestido novo num momento muito especial para ela e para a família. E esse vestido, ele precisava ser reaproveitado em outras ocasiões. Então, por isso, ele era o mais simples possível. Quando nós chegamos na década de 70, 80, esses vestidos, eles ganham tecidos um pouco mais leves. As rendas tomam bastante espaço. Nós temos também o voal. Então, são vestidos um pouco mais elaborados, com um pouquinho mais de detalhes. Essa é a época que a minha mãe fez a sua primeira comunhão. Aqui tem fotos da comunhão dela. Infelizmente, não foi a minha avó que fez o vestido de comunhão da minha mãe, porque na época ela havia parado de costurar por vários motivos. Então, o vestido da minha mãe foi comprado pronto, numa loja. Porque nessa época já existia essa possibilidade de se comprar o vestido. Já chegando nos anos 90 a 2000, a moda evoluiu, a sociedade evoluiu, os vestidos de primeira comunhão evoluíram junto. Então, os vestidos, eles são muito mais elaborados, com tecidos mais brilhosos. Aqui a gente tem... Peraí que me fugiu o nome. Bom, a gente usa cetins, as rendas permaneceram. Aqui é o organza. Como vocês podem ver, ele tem mais brilhos. Então, são vestidos muito mais elaborados, e feitos especialmente para aquela ocasião. Por isso, a prática de alugar estes vestidos tomou uma força muito grande, porque eles não são mais aproveitados de forma alguma. Então, a menina usa especialmente naquele momento em que ela vai receber a sua primeira comunhão ou a sua confirmação. Para complementar essa vestimenta, as meninas normalmente utilizam de luvinhas, arranjinhos de cabelo, os sapatinhos, os sapatinhos, meia calça, mas sempre tudo na cor branca. Não se utiliza outra cor. Com tudo isso, a gente pode perceber que os vestidos, eles acompanharam toda essa evolução econômica, social e a evolução da moda também. No entanto, as meninas de hoje em dia possuem o mesmo entusiasmo e a mesma vontade de usar esse vestido como as meninas da década de 50. Claro que num olhar um pouco diferente, mas a emoção, o sentimento de usar essa vestimenta é especial para toda menina em qualquer... Isso permaneceu durante os anos. E outro fato que a gente pode destacar é que tudo isso partiu de uma crença, mas hoje é algo tradicional, como me falou também a pastora da Confissão Luterana, porque hoje os vestidos e o branco dos vestidos são mantidos única e exclusivamente porque eles julgam algo bonito. E é algo que caracteriza aquele momento. E por isso, os vestidos e o branco permanecem. Obrigado.